Eu nasci no celeiro da arte, num berço mineiro Sol do campo da serra, onde impero minério de ferro Eu carrego comigo no sangue um dom verdadeiro De cantar melodias de minas no Brasil inteiro Sou das minas de ouro, das montanhas gerais Eu sou filha dos montes, das estradas reais Meu caminho primeiro, ver dotar dessa fonte Sou do seio de minas, desse estado um diamante Eu nasci no celeiro da arte, num berço mineiro Sou do campo da serra, onde impero minério de ferro Eu carrego comigo no sangue um dom verdadeiro De cantar melodias de minas no Brasil inteiro Sou das minas de ouro, das montanhas gerais Eu sou filha dos montes, das estradas reais Meu caminho primeiro, ver dotar dessa fonte Sou do seio de minas, desse estado um diamante Meu confiança e do scrutiny Eu sou filha dos montes, desemplar da arte Você está tranquilo, vaiические, desemplar de grinding Eu sou filha do treData Eu sou filha da arte Eu sou filha do treData Eu sou filha do treData Eu sou filha do treData